Mano, sem sombra de dúvidas, o Roblox ele está evoluindo muito mesmo nos últimos anos, tá bom? O Roblox ele está literalmente, mano, virando praticamente um outro jogo, tá bom? De tão evoluído que eles estão ficando, galera, isso daí é fato, tá bom? Mano, daqui uns anos a gente nem sequer vai mais reconhecer o Roblox, velho, porque ele vai ter mudado muita coisa, galera. E mano, nesse vídeo daqui, galera, basicamente, mano, eu vou estar comentando pra vocês sobre exatamente isso que eu falei pra vocês no começo do vídeo, mano. Sobre as mudanças do Roblox, porque basicamente, galera, o Roblox acaba lançando uma nova atualização pro Roblox, mano. Ok, mano, coisa da hora e tal, interessante. Só que, mano, essa atualização do Roblox vai mudar o Roblox por completo, tá bom? Mano, a partir de hoje, galera, o Roblox ele vai ficar praticamente irreconhecível, tá bom? Hoje, galera, se inicia uma nova época do Roblox, se inicia uma nova era, tá bom? A era futurista do Roblox, mano, onde basicamente o Roblox ele vai deixar de ser esse Roblox que nós conhecemos e vai começar um novo caminho, galera, pra uma parada mais futurística, tá bom? E cara, se você não tá entendendo nada do que eu tô falando e tal, relaxa que eu vou estar explicando pra vocês agora. Então, galera, se você por acaso é novo no canal, mano, se inscreve, galera, e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente. E, galera, eu desafio vocês a dar like nesse vídeo daqui, mano, com o dedo mindinho, esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, galera, comenta aí. E também não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King na compra de robux ou premium, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo, tá, galera? Tá, galera, primeiramente eu vou dar o contexto pra vocês do que que está acontecendo, tá bom? Basicamente, o que o Roblox ele vai estar mudando por completo é os próprios avatares do Roblox. Cara, esses avatares clássicos do Roblox, mano, com certeza eles vão mudar muito mesmo com o tempo. Porque pra você que não sabe e tal, está sendo adicionado na plataforma um novo sistema, cara, de roupas 3D. Onde, basicamente, mano, em vez de ser roupas 2D e tal, igual vocês estão vendo na tela, essas roupas daí, mano, são roupas 3D que nós temos no Roblox. Mano, basicamente o Roblox ele vai começar a desenvolver um novo sistema de roupas do Roblox, mais conhecido como roupas 3D. Que, basicamente, consiste, cara, em ser roupas do Roblox normais, cara, só que são feitas em camadas, tá bom? São roupas, simplesmente, mano, muito fiéis à vida real, tá bom, cara? E o que acontece, galera, é que é bem provável, mano, que o Roblox ele vai parar, mano, de focar nesses avatares clássicos do Roblox. E vai dar início, galera, a basicamente a era das roupas 3D do Roblox, tá bom? Ele vai tentar normalizar as roupas 3D do Roblox ao máximo, tá bom, galera? E, de uma certa forma, galera, isso daí não é ruim não, tá bom? Mas tem muitos jogadores por aí, mano, que não acham, velho, que o Roblox está fazendo certo, cara. Mas, eu, sinceramente, galera, eu acho isso daqui muito da hora, mas tem muitos jogadores que têm uma opinião diferente da minha, tá bom? Que não acham isso daqui da hora. Bom, basicamente, galera, o Roblox acabou lançando 5 roupas 3D, tá bom? Que, no caso, é essa, essa, essa e essa e essa, tá bom? Que, cara, como você pode perceber aqui no meu avatar do Roblox, realmente, cara, fica muito bonito, tá bom? E quando eu entro no jogo do Roblox, velho, dá pra perceber explicitamente, cara, que isso daqui está muito da hora, cara, está muito bem desenvolvido. São, basicamente, roupas, cara, feitas em camadas, tá bom? Essa roupa daqui, King roxa, que está aqui no fundo, velho, são roupas 3D do Roblox. Já esse daqui, galera, que está ao redor do King ali, cara, da minha roupa por dentro, essa daqui é a roupa 3D, tá bom, cara? Olha só que loucura. E meio que o Roblox, galera, ele está dando início, velho, é essa chegada aí das roupas 3D e tals. Eles querem normalizar essas roupas 3D, tá bom, velho? E eu vou estar simplesmente, mano, nesse vídeo daqui, comentando pra vocês sobre isso e tals, dando a minha opinião sincera, cara. Então, primeiramente, galera, eu tenho que mostrar pra vocês as roupas 3D que chegaram. Essa daqui, galera, é a primeira roupa 3D, tá bom? Uma roupa muito bonita, cara, sem sombra de dúvidas. Esse daqui é a segunda roupa 3D que acabou chegando no Roblox, mano. Essa daqui é a terceira, tá bom? Quarta roupa 3D. E, por fim, a última roupa 3D que acabou chegando no Roblox. Enfim, galera, esse sistema aí do Roblox, mano, ele já está no Roblox, tá bom? O Mickey Roblox, ele está, sim, implementando esses itens no Roblox, tá bom? Essas roupas 3D e tals, beleza? Então, mano, agora eu vou estar dando minha opinião sincera sobre isso, tá bom? E, velho, se você tiver uma opinião diferente, tals, mano, sinta-se livre, mano, pra estar comentando aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Bom, é fato, velho, que o Roblox, ele está evoluindo a cada dia que passa, tá bom? A cada dia, mano, que se passa aqui na nossa vida e tals, é um dia, mano, de avanço pro Roblox, mano. Porque, basicamente, mano, o Roblox, ele tenta melhorar a moderação do Roblox, mano. Eles tentam também melhorar, basicamente, mano, o catálogo de itens do Roblox, mano. Enfim, galera, eles estão tentando melhorar tudo no Roblox, tá bom? A cada dia que passa. E, sinceramente, galera, esse avanço do Roblox, mano, é muito bom, tá bom? Porque todos os jogos que existem aí no mundo e tals, eles seguem o mesmo processo, tá bom? Eles sempre estão avançando e tals, sempre estão chegando, galera, a outro patamar. E, cara, o Roblox, mano, ele tem que fazer o mesmo, tá bom? Ele realmente precisa fazer isso, cara. Então, de uma certa forma, galera, realmente, mano, eu apoio o Roblox, ele fazer essas mudanças e tals. Colocar roupas 3D no Roblox. Mas, cara, o Roblox, ele tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque, mano, se eles pegarem e avançarem demais o Roblox e tals, deixarem o Roblox praticamente irreconhecível, isso daí vai ser muito, muito prejudicial pra eles mesmo, tá bom? Porque, velho, o Roblox em si é um jogo muito único, na minha opinião, velho. E se, por acaso, eles começarem, velho, a deixar de ser Roblox, isso daí, cara, vai literalmente, mano, acabar com o Roblox, tá bom? É por isso, mano, que eu acho, mano, que o Roblox, ele deve tomar cuidado e tals. Eles têm, mano, que puxar o freio, tá bom? De vez em quando aí, tem que puxar o freio do carro aí, velho. E parar o que está fazendo se, por acaso, estiver muito além da compreensão humana, tá bom? No caso, galera, eu usei muita gíria aqui, tá bom? Então eu vou explicar pra vocês o que eu falei bem resumidamente, cara. O Roblox, ele está avançando demais, tá bom? E se, por acaso, eles avançarem muito mesmo, cara, ao ponto de ficar irreconhecível, é bom que eles peguem e puxem o freio, tá bom? Ou seja, cara, que eles parem um pouquinho de avançar e tals. Porque, mano, o Roblox, ele não pode ficar irreconhecível não, tá bom? Até porque Roblox em si é um jogo muito único. E agora, mano, que está sendo implementado as roupas 3D do Roblox, realmente, cara, eu tô achando isso daí muito da hora, velho. Eu tô gostando demais dessa atualização, cara. É uma atualização simplesmente muito boa. Mas aí, cara, vem uma pergunta pra nós, tá bom? Cara, o que vem aí pela frente, tá bom? Será que o Roblox, ele vai pegar e vai modificar por completo os avatares do Roblox, mano? Ao ponto de sair desse personagem clássico que vocês estão vendo na tela e se tornar algo parecido com esses personagens do GTA V, velho? Mano, realmente, cara, isso daí é um futuro bem provável que pode acontecer com o Roblox, mano. É um futuro que eu, que gravo Roblox, mano, que jogo Roblox, que tenho parceria com o Roblox, eu tenho medo disso, tá bom? Eu tenho muito mesmo o cara do Roblox dele pegar e ficar louco e simplesmente transformar o Roblox em praticamente um outro jogo, tá bom? Então, cara, eu espero muito mesmo que o Roblox, ele tenha cuidado com isso e tals, que eles tomem cuidado, velho, com essas atualizações, mano. Porque dependendo, galera, isso daí pode literalmente acabar com o Roblox. Mas, por enquanto, galera, está tudo tranquilo, tá bom? O lançamento das roupas 3D está um sucesso, tá bom? Todos os jogadores praticamente estão gostando, velho. Então, realmente, cara, por enquanto está de boa. Mas a pergunta é o seguinte, o que será daqui pra frente, mano? Isso daí, sem sombra de dúvidas, é uma boa pergunta. E eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, tá bom? O Roblox, ele vai deixar de ser Roblox ou ele vai pegar e vai se transformar em um jogo muito bom, mano? Comenta aí que eu quero muito saber. E lembrando, galera, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve e deixa o seu like pra estar apoiando a gente. E é isso, galera, vai estar aparecendo dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e tals. Então, selecionei qual vídeo você vai estar vendo e até mais. Tchau, 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 tchau.